e aí e agora que bora vai pegar a minha eu vou pegar bem então e aí e aí e aí e aí e aí e aqui no estão O bombar está tranquilo, já vi Bombar Bombar tem um Peraí, peraí que eu estou indo Já dei um tiro de alerta para ele se ligar Fala de Itá, está no meio? Vou pegar ele na porta aqui Ele está vindo no meio, está no meio, Ed Está mirando, está com mira laser Tem um aqui perto da minha onde eu estou Está lá no fundo, eita Ele está ali, ele estava no canto Filha da mãe Está bitado nessa caixa aí Morreu Esse morreu A bomba está lá Mara que essa merda não caia de servidor Porra Eu achei que o malu tinha morrido Não acredita? Não viu não, ele estava lá Ele estava deitado Que isso Não, é que ele estava lá no canto Trocando de lado Vamos juntos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver pelo esquema aqui Me segue aqui Direita Pô, tio Fim Vamos aqui pela igreja Vai na cautela Vai na cautela aí Meio comigo Poxa, tinha que ter subido ali Não, não, tranquilo Vamos dar a volta E ir lá naquela casinha Que eu estava Vai B não Vai B não Vai B, vai B Vai B Que isso, tio Fim Na casa aí, tio Fim Pô, está camperando com escudo aí Ah, pô, toma Foi, foi, foi Vai lá, vai lá Entra aí Pega aí Safado, cara Se tu vir, faça uma visa Ótimo Ótimo Boa, tio Fim Espera aí O pior que não dá pra ver, mano Ó, ó Espaço Vai, 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 vai Boa, tio Fim Boa É assim, meu irmão Porra, tio Fim Que adrenalina vai lá É, isso aí, tio Fim Cara, uma adrenalina, tio Fim Vou pegar a B de novo A de novo, hein Já é Já é Agora eu vou jogar sério Tio Fim, isso aí é Desculpa, meu irmão Não é sefa, não Já é, tio Fim Espera só Bagulho desse modo aqui Que tu não pode ficar rushando, meu Tio Fim, é tática Por isso que eu te falei Tu joga com a sua Aqui, tio Fim Tem um aqui, ó Tem um aí E temos com o escudo aqui, ó Tem dois, tem dois Tem dois na B Tem dois na B, tio Fim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Segura, segura Segura, segura Segura, segura Aqui é o tio Fim, ó Rapaz Boa Tio Fim, foi da coronada Tio Fim Aí tio fri, vem aí ó tio fri Ah moleque, aí eu gostei de ver porra É os spack meu irmão, é os spack Abri a live tio fri? Abri pô, tá no facebook Ah moleque, então depois eu vou pegar tua live lá aí Já é Tio fri, quer ir? Bora, bora Pega, pega você, eu vou ficar de suporte, não lucha Fica aqui ó, fica aqui, fica aqui ó Fica aqui, fica aí, beleza? Eu vou tentar derrubar o cara daqui ó Se liga tio fri, se liga hein Vou ter derrubar, mano Calma tio fri Ó tio fri, se tu conseguir pontar Eu protejo a bomba Pera então Pois tem que tem Tô olhando o suporte, calma Tem fumaça tio fri? Não Não Não, então ele... Terece fumaça E aí tio fri? Pô tio fri Calma, ele tá onde? Ele tá no túnel Eu já vi Lá embaixo, tá lá embaixo Morreu ele? Não Ah sim, sim Ah sim, falta um minuto Morreu Tem que pegar a bomba Tem que pegar a bomba Calma, eu tô recuperando meu sangue ainda Ah, mas tem que ficar vigiando ali, mano Isso vai por aí Vai por aí Calma Pega, pega, vai pra B Vai pra B, tio Finn Tu já tá manjado aí Aí tio Finn Eu falei, pô Eu falei Seu ponto aqui Eu tenho lá, Tiffy Vou com a mesma coisa A gente tem que trocar aqui Deixa eu ver se não dá pra trocar arma não, né? Armamento não dá pra mexer Assim, a gente tem que botar fumaça Tiffy Pô, foi escutar a segunda rodada Se a gente conseguir passar por esses caras Tem a segunda rodada Que é as oitavas de finais A gente tem que... A gente tem que... Como é que se diz? Eu vou lá de novo, hein? Vem comigo, Tiffy Vamos roxar no meio Vamos roxar no meio Vamos roxar no meio Vem comigo Vamos roxar aqui no meio Aqui, aqui, Tiffy Aqui, ó Pô, ruim que... Depois que não tá com as minhas armas principais, mano Pô, o cara tá aqui O cara tá no meio O cara tá no meio já Eu sei, eu sei Tô tomando teto Beleza O que acontece, Tiffy? A gente tem que... Botar fumaça, Tiffy Protege lá, Tiffy Protege lá Protege a direita, Tiffy Tá onde? Caralho, esse cara vim nas minhas costas Que eu morro, vagabundo Deixa eu proteger aqui Os caras tão bem, mano Tão bem, né? Tão bem, né? Ó, a gente tem que usar C... Precisa usar C4 Pro cara do escudo Se fuder Eu sou péssimo em C4 Péssimo em C4 Pois é A gente tem que usar C4 E tem que usar... Ó, me matou Acho que o escudo me matou Tá na bomba B Coloca o lixo, velho O escudo e o... É o que eu tô falando Tô treinado com a pistola, Tiffy 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 Vamos, vamos lá Vamos lá de novo Vamos Ah não, vamos B Quer dizer B é mais fácil Tiffy É É isso que eu ia falar Eu vou subir aqui e tentar pegar o cara de sniper Já é Tentar pescar Tentar pescar Ó, em cima não tem ninguém Não tem ninguém? Ele tá aí embaixo Ele tá aí embaixo Cuidado, Tiffy Ele tá lá embaixo Abre a porta ali pra mim, Tiffy Abre a porta que eu consigo pegar ele daqui de sniper Abre a porta e sai Isso, obrigado Ó Daqui ele não tá aparecendo nem em cima E nem ali na abertura da porta Mas eu sei que tem alguém ali Com certeza Vai no chifre, chufrinho Aqui, ó Cara, esse escudo, mano Ele tá camperando direto, velho Olha isso, cara De 12 ainda Boa Aqui é o Tiffy, mano Aqui é o Tiffy Cara, esse cara de escudo é muito lixo, mano É muito escroto, velho Muito lixo, cara O que é que eu vou fazer? Vai pra, vai pra, vai pra, vai pra, vai pra, vai pra, Tiffy Vai pra É assim que eu vou fazer, vai pra Não, Tiffy, não pode ficar xingando não, Tiffy Não pode ficar xingando assim não, cara Tu vai tomar a porra Não vai tomar a porra Tá louco? Fica tranquilo, Tiffy A raiva não deixa Ô, Tiffy Calma o coração aí, viu Porra, eu tô de campeonato aqui, Tiffy Vem que vem Cadê? Tá ao vivo? Tá indo pra, oi, tá indo pra você, tá indo pra você Tô ao vivo, tá ao vivo o menino ali, tá ao vivo ele Aonde? Aonde? O... na, 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 no... O Lucas... procura no Facebook lá, Lucas Aleixo Eu não tô transmitindo não, ele que tá O seu Facebook procurar? É, procura amigo, Lucas Aleixo Tiffy, dá a volta e pega aí nas coisas, Tiffy Ele tá naquela porta ali no meio Foi Boa, Tiffy Aboa botou, Tiffy, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo vem comigo E aí pro outro que eu vou pro outro É, tô vendo aqui, mas não tem... live não Que isso? Que aconteceu, Tiffy? Ah, tá só pra amigos Eu só pra amigos Ué, Tiffy, tu botou a live só pra amigos, Tiffy, sério? Não, pô, tá público Boa Tiffy, eu sou o melhor, Tiffy Vai, vai Eu sou o melhor, Tiffy Tiffy, tem que... Tiffy 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 Quarta, trecho, Fy, Fudeu, hein? É página? Ou é no perfil dele, B? É FFU dele, que ele é B, tu vira live nem, Tiffy? Tá em live mesmo? Tô, pô Tô, pô Só tô vendo aqui uma de pub, pub light aqui de novembro Tiffy Tiffy Porra, Lucas Lucas Vamos B de novo, B B de novo, b B, B, B B tá mais fácil Caralho, Tiffy, porra, tem que... Quase Tiffy, quase Tiffy Ó, olhei em cima, olha que eles tinham, abre a porta, abre a porta pra mim, cuidado, cuidado Costa, abre aquela porta lá pra mim, porra tu tinha que estar com a bomba tio Finho, não era eu, se tu planta eu protejo ó, tio Finho não ruxa, não ruxa, calma, aqui ó, em cima, em cima tem mim, ai véi Fedeu Tentei grudar sem tex nele mano Matei tio Finho Matei tio Finho, porque o Dispatch ta aqui, o Dispatch montou o jogo de novo tio Finho Boa tio Finho, você vai estar sentando tio Finho, ah, 5 minutos tio Finho, ta mesmo mano Fica arrumando manuco Felizmente ta mesmo Tio Finho, 4x4 tio Finho, porra tu tem que fazer esse 5 tio Finho, pra botar pressão pro lado dele mano Fico, vamo ruxar Fico, vamo ruxar Bora ruxar Vamo ruxar Fico, vamo ruxar aqui pela B, pela B, pela IG Agora eu to com a MP7 Fico, vamo ruxar Só vambora, hein, quero ver agora Agora o bicho peça Pra ele ser bom agora, hein Fico, é 68 de Finho Poxa, 68 de Finho Caralho Tio Finho é agora, hein cara eu não tô com silêncio total mano pô se eu tivesse agora o time se aumenta aqui na bt o fim boa calma 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 aonde aonde ó aqui ó tem passa aqui Cadê a bomba? Tá na! Tá na! Tá na! Aqui? É! Ah! Tio Fim! Que palito! Tu dá esforço Tio Fim! Pô Tio Fim! Porra! Caraca aí! Ali! Pegou pro Costa Tio Fim! Mete um ponte pros caras Tio Fim! Porra Tio Fim! Porra Tio Fim! Porra Tio Fim! Bora! Tinha não dá pra ganhar! Tinha de seis! É! Tio Fim! Tio Fim! Tu pegou a bomba? Vai ar! Não tenho pô! Tio Fim me chama! Calma! Calma! Abre a porta! Lá! Que eu tento pegar os naios! Lá em cima! E se ele tiver ai né! Calma! Calma! Ninguém em cima! Calma! E ninguém embaixo! Por enquanto! Provavelmente ele ta embaixo campeorando! Exatamente! Exatamente! É isso que eu to te falando! É isso que eu to te falando! Tio Fim! Joga a Centex lá dentro antes de você entrar! Porra! Ótimo Fim! Cadê ele mano? Tio Fim! Ae! Falando! Foda mano! Foda mano! Foda mano! Foda mano! Foda mano! Pega a bomba! Pega a bomba! Vai pra Aff! Vai pra Aff! A B já... A B já ta manjada aqui o Fim! Que se foda! Fica na janela ali! Fica na janela lá! Do jeito que tu fez com o outro Tio Fim! Calma Tio Fim! Ó Tio Fim! Calma Tio Fim! Calma! Ae Tio Fim! Agora vai ter que lá Tio Fim! Caramba! Tio Fim! Boa! 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 Joguei muito Tio Fim! Joguei muito! Save! Vet! Nada é de, meu irmão! Nada é de, Alá! Ih, é igual! É igual! Pô, tio Finn, esse mouse não tá ajudando, tio Finn. Ô tio Finn, dá uma móvel pro cara aí, véi! Já dei! Teclado! Ih, não tá prestando! Já deu teclado, caraca! Ih! Ah tio Finn, tá tudo aí tio Finn! Calma aí! Aí ó! Tá tudo no meio aí ó! A porta tá aí ó! Um já foi tio Finn! Vou botar só mais um! Vai explodir hein tio Finn! Falei! E botou essa merda aí cara! Preciso de explodir! De lado, de lado! Os caras ganharam, vamos ver! Ih, eu vou apagar essa porra que eu botei aqui, não dá não? Deixa quieto! Vê se eles continuaram no jogo! O resto é uma bomba! Tá方! Gostinha com eu atenção